Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que ninguém te mostra, tá? Que é como enviar mensagens em massa no WhatsApp de graça, tá? Então vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como que isso funciona. Mas ó, antes da gente começar esse conteúdo maravilhoso, eu só quero te falar que eu gravo vídeos como esse todas as semanas. Então já se inscreve nesse canal porque, cara, eu tenho certeza que um videozinho desse aqui, ó, um vídeo, só um, tá? Pode literalmente mudar a tua vida de uma vez por todas e eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer, tá? E outra coisa muito importante também é que todo esse conteúdo que eu tô te passando aqui, eu passo de forma muito mais aprofundada no meu treinamento, que é a Formação Futuros Milionários, tá? Onde eu te ensino a você ganhar aí de 5 a 10 mil reais todos os meses, com uma estratégia muito simples, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição um link direto pro WhatsApp pra você falar diretamente comigo, tá? Pra gente trocar uma ideia e te explicar como que funciona e você começar ainda hoje. Bom, pra você fazer isso, primeiramente, você vai ter que ter um WhatsApp aquecido, tá? O que que é aquecido? É que já tem ali números conversando, tá? Já tem aí mensagens sendo recebidas, etc. Porque senão você vai tomar um banimento no teu número. Ah, Lucas, mas é possível tomar banimento? É, eu já perdi meu número várias vezes, já recuperei ele várias vezes. Eu ensino como recuperar pros meus alunos, tá? Da Formação Futuros Milionários. Porém, cara, é foda. Tu perde um número, tu perde muitos contatos, tu perde todo um trabalho que você tá fazendo. Então, tipo, esteja com o número aquecido. Entra em grupos por aí, deixe lá recebendo mensagens e isso aí, tá? Porque assim você vai conseguir aquecer o teu número. Use normalmente, de boa, sem problemas. Tá? Agora, outra coisa muito importante. Não faça spam. Não faça spam porque, porra, se você fizer spam aqui pra você também bloqueio no seu número e perca ele. E aí, de nada adianta, tá? De nada adianta. E aí, você vai ter realmente um trabalho perdido. Beleza? Agora, vamos lá. Como que você instala essa extensão gratuita pra você fazer aí, tá? As suas mensagens em massa. Seu disparo em massa. Você vai vir aqui no Google, tá? E vai pesquisar isso aqui, ó. O Asubo. É, exatamente. O Asubo, tá? Tu vai pegar e vai clicar nesse daqui. Tu pode clicar em qualquer um dos dois. Eu vou clicar nesse primeiro aqui, tá? Que é o site do próprio Asubo. Beleza? E aqui, tu pode fazer o download da extensão para a Google. Beleza? Cara, faz o download aí. Instala tudo certinho. Aqui tá falando que é pago, mas não é. Pode ficar de boa enquanto é isso aqui. Vou te mostrar uma site. Tá? Aí, tu instala. Vai aparecer essa paradinha aqui. Você pega, instala. Tá de boa. Beleza? Depois, tu vai ser redirecionado pro teu próprio WhatsApp. Tá aqui o meu WhatsApp. Tá? E aí, tu vai ser redirecionado pro próprio WhatsApp. Aonde você vai chegar. Tá aí. Simplesmente poder usar a ferramenta. Vai aparecer assim pra você. Exatamente assim. Tá? E aí, cara. Você vai poder enviar aqui suas mensagens. Se eu chego, por exemplo, e boto aqui. Vem aqui. Clica aqui. Bota aqui. E aí? Beleza. Salve. Vou botar um emojizinho aqui também. Ó, tá vendo aqui? Posso botar imagem se eu quiser. Que eu venho aqui em arquivo. Tá? Mas por enquanto eu vou deixar só texto. Beleza? E aí, cara. Você consegue enviar os dois. Os dois. E parece que é a parada tipo... Na hora ali. Tá? Por exemplo. Vem aqui de novo, ó. Tô gravando um vídeo pro YouTube. Se liga só. Duas mensagens aqui. Eu vou te dar exemplo dessa mensagem chegando ali. Tá? Mas, ó. Tá aqui. Beleza? Aí tu vem aqui e dá um título. Pode ser opcional, mas tu pode dar um título. Tá aqui, ó. Remarketing. Teste. Se tu não sabe o que é remarketing. Cara. Começa a aprender um pouco mais sobre marketing digital. Pra WhatsApp. Que aí você vai entender um pouco mais sobre isso. Tá? Remarketing é basicamente fazer o marketing novamente do teu produto. Ó. Aí aqui. Tu pode botar qualquer número. Tá? Eu não vou botar com o número aqui. Beleza? Mas tu pode botar qualquer número. Tu vem aqui, ó. Não vai chegar. Lógico. Mas, vamos supor. Eu vou borrar a tela toda aqui agora. Porque eu não vou deixar o número aparecendo. Tá? Ó. Aí tá ali. Se liga só como a máscara vai acontecer. Vou apertar em transmissão. A tela vai dar borrada pra você. Tá? Você pega. Bota o número. Dá uma vírgula e bota um ponto. Se liga. Que vai aparecer uma mensagem nova. Bem ali. Beleza? Tá carregando aqui. Tá? Se liga só. Ó. Apareceu uma mensagem nova. Bem aqui. Tá vendo aqui? E aí? Beleza? Vai mandar outra. Ó. Se liga. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tá? Realmente ele faz parecer uma pessoa real. Então tenha paciência. Tá? Porque. Tipo assim. Se ele sair enviando. Vai aparecer que é um robô. E o WhatsApp bloqueia. Beleza? Aí cara. Depois que enviar. Você vai poder chegar. E enviar pra outras pessoas. Você pode botar. Cara. Vários números. Já fiz remarketing aqui. Pra mais. De 500 pessoas. É muita gente. Muita. Muita. Muita gente. Tá? Daqui a pouco. Quando chegar a mensagem. Que eu vou te mostrar. Beleza? Mas se liga só nesse aqui. Aqui. Quando você vem aqui na sua conta. Tá? Vai estar aqui. Free. E aí vai ter aqui. É. Basicamente. O tanto de mensagem. Que você enviou. De 120. Depois que você envia. Mais de 120 mensagens. Beleza? Você vai ter aqui ó. Válido para tudo sempre. Ou seja. De graça. Pra sempre. Tá? E você não vai precisar. Se preocupar com isso. Então. Envie mais de 200 mensagens. Por garantia. Porque aí. Vai estar aqui ó. Plano terminado. E válido para tudo sempre. Ou seja. Você vai enviar. De boa. A única coisa que vai acontecer. É a seguinte. Na hora que você enviar. A sua mensagem. Ó. Apareceu aqui a mensagem. Se liga. Tô gravando o vídeo. Para o YouTube. Viu? Enviou as duas. Como se fosse uma pessoa normal. Realmente. Tá? A única coisa que vai aparecer. É. Enviado com a extensão. A sua. É só isso. Só que porra. Eu não me preocuparia com isso. De verdade mesmo. Porque tipo assim. Tu tá recebendo. Uma parada de graça. Tá ligado? Então. É a única. A única extensão. Hoje que funciona. De forma totalmente gratuito. Tu pode mandar mais de 300 mensagens no dia. Que você não vai ser bloqueado. Você não vai ter limite. Nem nada disso. Então porra. Aproveita essa extensão. Aproveita. Cara. Ela faz muita coisa. Essas paradas borradas. Aqui nos contatos. Foi essa extensão que fez. Olha só o que ela faz. Ela muda a cor do WhatsApp. Tá? Tem várias paradas. Se tu for explorar aqui. Tem como tu fazer. Tá vendo? Muita parada sinistra. Explora. Tá? Explora. Dá uma olhada. E tu vai conseguir fazer muita coisa interessante. Tem aqui ó. Criar modelo de respostas automáticas. Beleza? Tem que criar uma nova lista. Se vocês quiserem. Que eu faça. Conteúdo. Explicando cada função disso aqui. Porra. Vai ser um prazer enorme. Mas vai ter que ter comentário aqui embaixo. Pedido pra fazer. Enfim. Algo que funcione realmente. Que seria de graça. De verdade. E agora é só aplicar. No teu negócio. Que eu tenho certeza. Que você vai conseguir mais. Então é basicamente isso. Eu tamo junto. E te vejo. No próximo vídeo.